Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson do canal 1 Flamenguista Sincero E hoje eu quero falar sobre o novo treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli Muito provavelmente vocês já viram em outros canais aí sobre tempo de contrato até o final de 2024 Isso eu acho que vocês já estão cansados de saber E eu vim trazer algumas informações diferentes e a minha opinião sobre... Vai dar certo? Não vai dar certo? Mas e vocês? Vocês acham que o Sampaoli vai dar certo no Flamengo? Não acham? Era pra esperar o Jesus? Não era? Comenta aqui, eu adoraria discutir isso com vocês Mas vamos lá O pessoal tá dizendo não, porque o Jorge Sampaoli vai chegar e vai jogar com 3 zagueiros E eu fiz um levantamento nos últimos 4 clubes que ele treinou, tá? No Santos de 2019, que foi vice-campeão brasileiro Ele jogava com 2 zagueiros Já no Galo, em 20 e no comecinho de 21, ele jogava com 3 zagueiros e os laterais subindo bastante No Olimpícico ele retornou, voltou a usar 2 zagueiros, assim como no Santos E lá ele treinou o Gerson também E o Gerson jogava uma posição um pouco diferente lá com o Sampaoli E no Sevilha, o último trabalho dele e o pior deles, desses últimos trabalhos Ele jogava com 3 zagueiros Então o que a gente tira sobre isso? O Sampaoli é um treinador que se adequa ao elenco que ele tem Anderson, o que isso significa? Existem treinadores que fazem assim Ah, eu só jogo no 4-4-2 Preciso de jogadores com essas características O Sampaoli não é assim O Sampaoli tem a sua forma de trabalhar, mas ele se adequa ao elenco Partindo do princípio que ele se adequa ao elenco E como sabemos, o Flamengo tem um ataque muito forte Acredito que ele vai priorizar jogar com mais atacantes Jogando com mais atacantes, ele não deve sacrificar um atacante e botar um zagueiro a mais Isso é o que eu acredito Eu não tenho contato do Sampaoli, não liguei para ele, nem nada do tipo Agora mais uma dúvida O Sampaoli vai dar certo no Flamengo? Vamos lá Minha opinião O perfeito seria o Jorge Jesus Por quê? Porque o Jorge Jesus poderia afastar esse fantasma de Ah, tem que trazer o Jesus Ou vocês acham que caso o Sampaoli não ganhe os 3 primeiros jogos A gente já não vai Ah, mas era para ter esperado o Jesus Então, este fantasma do Jesus não vai ser exorcizado Até que ele volte para cá Torço de verdade que dê certo com o Sampaoli E ele não seja cobrado Ah, porque tinha que ser o Jesus Só que tem um detalhe O Sampaoli é um treinador que joga muito para frente A zaga joga alta Ele vai precisar de zagueiros rápidos Então acredito que Léo Pereira e Fabrício Bruno Devem fazer a dupla de zaga dele Acredito que talvez o Davi Luiz vai perder a posição Talvez ele jogue mais com o Felipe Luiz Caso o Felipe esteja bem fisicamente Que aí o Felipe segura mais Aí talvez ele bote o Matheusinho com o lateral mais ofensivo Para fazer uma saída com 3 Que é o normal da maioria dos treinadores europeus Ou ele vai recorrer com o volante Isso aí a gente vai ver com o tempo, né? Mas, o que é interessante? A torcida do Flamengo gosta do Flamengo ofensivo O Sampaoli entrega times ofensivos, tá? O Sampaoli ficou em segundo lugar com o Santos em 2019 Ficou em terceiro lugar com o Galo em 2020 E no trabalho dele no Olimpique em 2022 Ele foi vice-campeão francês Perdendo apenas para o PSG Que é basicamente ser campeão francês Porque não tem como errar do PSG quase lá, né? Então ele vem de bons trabalhos Tirando este último no Sevilha, tá? Então, eu acredito que pode dar certo E a torcida do Flamengo vai ter que entender este momento E comprar a ideia Porque a gente não pode mais errar Com o Vitor Pereira Como era estadual, blá, blá Tudo bem Dava, entre aspas, a gente tinha esse cartucho para queimar Claro que eu não queria ter perdido tudo o que a gente perdeu Mas depois do jogo contra o Maringá Ficou nítido que precisa de alguém que chegue com firmeza E o Sampaoli é esse treinador O Sampaoli não tem conversa É do meu jeito e acabou Então, pode ser que tenha jogador querendo derrubar ele Porque ele vai impor algumas coisas E aí a torcida vai ter que comprar a ideia do treinador Se ele botar alguns garotos abaixo Vão ter que dar tempo Se ele usar A ideia do Sampaoli vai ter que ser comprada pela torcida Se ele chegar com mudanças Que é o que o Flamengo precisa hoje Porque a gente não poderia Olha, se não tivesse um treinador na beira do campo O Flamengo não poderia ter perdido 2x0 com o Maringá Da forma que foi Porque futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer Mas o Flamengo, sem criar nenhuma chance perigosa de gol Não podia Foi um jogo vergonhoso E então algo vai ter que mudar Não dá pra continuar com aquela atitude Ou talvez mudar algumas peças Alguma formação diferente Mas do jeito que foi, não dá pra ficar Então agora temos um treinador E temos que comprar a ideia dele Tá? E temos que dar respaldo pra ele E vocês? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? Comenta aqui, adoraria conversar com vocês Se não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Vai ajudar demais Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima, galera Tchau, galera Tchau, tchau